Música O Ministério da Educação libera de forma rotineira recursos para manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil às instituições federais. Recebemos no Bom Dia Assembleia o pró-reitor administrativo do Instituto Federal do Piauí, professor Paulo Borges, que vai nos explicar como esses recursos são aplicados. Um bom dia para o senhor, professor. Bom dia, professor. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Já faz parte de uma rotina essa liberação de recursos. A pergunta é, tem alguma prioridade nesse momento? Tem alguma dificuldade em relação a essa crise que o país passa, professor? Bom dia. É necessário que se esclareça o seguinte. Essa notícia que foi vinculada ontem, através do setor de comunicação da Presidência da República, na realidade é a rotina mensal. Ou seja, essa liberação desse orçamento, dessa verba, é para pagar todos os nossos débitos anteriores. Então, todo mês é repassado às instituições federais, para que se possa bancar e custear todas as despesas dos meses anteriores. Mesmo sendo 270 milhões de reais como noticiário? 270 milhões. Bom, a manchete é muito importante, né? Impactante. É impactante. No entanto, o que ocorre na realidade, em relação, por exemplo, ao Instituto Federal do Piauí, esse ano nós perdemos 15 milhões de reais de orçamento. O que vem implicando, de maneira negativa, nas nossas ações e no funcionamento da instituição. Tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, esse corte, ele pode representar o quê? No sentido prático, lá para o IFP? Bom, em relação ao ensino, todas as nossas aulas práticas, visitas técnicas estão comprometidas. Serviços de transporte, combustível, nesses últimos dois meses, nós tivemos que abrir mão dos serviços de 236 terceirizados. Motoristas, limpeza, vigilância, manutenção prédial. Então, isso recai de sobremaneira no funcionamento da instituição. As bolsas não, isso foram mantidas. A bolsa em relação à manutenção da bolsa e assistência estudantil aos alunos, isso está mantido e garantido. Qual foi o montante, então, que o IFPiauí recebeu? Olha, está previsto para esse ano, no ano passado, só para fazer um histórico, em 2013 nós recebemos 83 milhões. No ano passado nós recebemos aproximadamente 75 milhões. Está previsto para esse ano apenas 60 milhões. Então, é um montante significativo que vai comprometer várias ações do Instituto Federal do Piauí. E a alegação maior é a crise financeira. É a crise financeira. Vocês estão aqui acompanhando o noticiário que ocorreu ontem. Não só o aumento do imposto em combustível, mas também um contingenciamento aproximadamente de 6 bilhões. Ninguém sabe qual vai ser o impacto na área da educação. Mas a verdade é que esse ano ele está comprometido em relação a uma diminuição no orçamento do Instituto Federal do Piauí. O senhor fala da presença do IFP como um todo no estado do Piauí? Somos 20 unidades e isso está comprometendo. É evidente que a gente está fazendo todo o esforço, economizando, para que não comprometa mais ainda o funcionamento das 20 unidades que temos, desde Parnaíba até Corrente. Esse corte pode reduzir a oferta de vagas? Não. A gente está mantendo ainda as ofertas. Tanto que no dia 30 vai ter o classificatório para os cursos técnicos em todo o estado. Durante muito tempo o IFP, a antiga Escola Técnica Federal, teve como base somente em Teresina. Agora já tem alguns campos no interior do estado. Essa política de expansão... É importante. Veja só. Se você observar a oportunidade que cada cidadão piauiense tem nas diversas regiões, para o conhecimento, para o desenvolvimento da região, é de suma importância essa expansão. E temos que defendê-la. Isso exige planejamento, organização. Como é que vocês trabalham para manter a estrutura, mesmo diante desse corte de recursos? Mesmo com esse corte, a gente está mantendo aquilo que é primordial para o funcionamento. Por exemplo, mesmo tendo o corte do combustível, a gente mantém que a gente tem um serviço de transporte dos estudantes, desde o centro da cidade aos campos. São prioridades. São prioridades. Restaurante, prioridade. Bolsa e assistência aos estudantes. Isso são prioridades. Então a gente tem mantido isso e que garante o funcionamento do Instituto Federal do PI, que é o nosso objetivo, é manter o ensino de excelência. Esses institutos que funcionam no interior do Estado, eles têm atendido o acontento? Ou seja, aquela expectativa que foi criada para o senhor? Sim, a procura é muito grande e a expectativa na sociedade, naquela comunidade, é maior ainda. Interessante a oferta de cursos em cada região, representa uma necessidade local. Local, é de acordo com a vocação da região e do município. Tem dado resultado a essa política? Muito, muito. Hoje a gente já, mesmo tem colação de grão no município de Angical, tivemos semana passada em Parnaíba. Então, isso acontece. É bom que a sociedade entenda o seguinte, que o Instituto é uma necessidade para o Estado do Piauí. Mesmo que com esses cortes a gente está funcionando em pleno vigor. O Instituto vem acompanhando esta mudança na própria sociedade, ou seja, hoje em dia o estudante busca o ensino técnico, mas o Instituto também já oferece o ensino superior, tecnólogo. De certa forma, essa mudança, de certa forma, que foi adotada, ela veio a satisfazer. Então, essas necessidades atuais, professor? Com certeza. Se você observar que hoje nós temos desde o ensino básico até o curso de pós-graduação. Isso também está instalado no interior do Estado do Piauí. Com o curso de graduação, quer dizer, não precisa ninguém se deslocar do interior para a capital. Então, nós ofertamos já cursos superiores também no interior do Estado do Piauí. Médio integrado? Médio integrado, subsequente, ensino básico, IJA, FIC, até a pós-graduação. Quais são as novidades, Rafa, para esse segundo semestre? Olha, agora mesmo o reitor deve estar lançando na UAB o ensino à distância para o curso superou em recursos tecnológicos e em recursos humanos. Tá certo. Muito obrigado, professor. Às vezes. Paulo Borges, pró-reitor de administração do Instituto Federal do Piauí. Muito obrigado pela presença e um ótimo dia para o senhor. À disposição. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor.